Olá, amigos do 4 Maiores, eu sou o Delazare e trago até vocês as informações dos 4 Maiores times de São Paulo. Neste vídeo vamos falar sobre o pré-jogo do Santos. É, o Santos joga contra o Novo Horizontino na Vila Viva Sorte às 21 horas. Jogo válido pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E esse jogo você acompanha na Premiere TV e na Esporte TV. Esse confronto, gente, entre Santos e Novo Horizontino já aconteceu nove vezes. E aí números curiosos, hein? O Santos venceu uma vez, empatou duas e perdeu seis, gente. Fez 13 gols o Santos e sofreu 18 gols. O fato curioso que eu falo aí na matéria é o tabu. O Santos não vence o Novo Horizontino a sete partidas, gente. Isso mesmo, sete partidas. O Santos nessas últimas sete perdeu seis e empatou uma. A última vitória do Santos contra o Novo Horizontino foi em 2017 quando venceu por três a uma, a sua única vitória diante do Novo Horizontino. O Novo Horizontino vem num momento bom no campeonato, aí venceu as duas últimas partidas, nos últimos dez jogos, gente. São sete vitórias do Novo Horizontino contra dois empates e somente uma derrota. O Novo Horizontino lidera a Série B, tem um bom time comandado pelo Eduardo Batista e o Santos também não fica para trás, tá, gente? Vive o melhor momento, seis partidas de invencibilidade, três vitórias consecutivas, né? O Santos vem numa crescente, o Fábio Cariri tem todos os jogadores à sua disposição, assim como o Eduardo Batista. Então, o jogo hoje promete, né? Tem a volta aí para o Santos do jogador Otero, tá? Ele retorna hoje. Então, o Santos vai ser aquele que a gente está acostumado a ver já, né? Nos últimos jogos aí, com o pretinho, com o pretinho. Deve vir aí para enfrentar o Novo Horizontino, com o Gabriel Brazão no gol, JP Sherman, Jair, Gil, Escobar, João Schmidt, Diego Pituca, Juliano, Otero, Guilherme e Wendel. O Santos tem uma das melhores defesas do campeonato. Nos últimos jogos em que o Gabriel Brazão jogou, desde a saída de João Paulo, o time sofreu somente 15 gols, tá, gente? Sendo que nos últimos dez jogos, o Santos só sofreu oito gols, marcas importantes para o Santos, que tem alguns pendurados aí para essa partida, né? Rodrigo Ferreira, João Schmidt, Diego Pituca, Juliano, Sandri, Rincon e Gil estão pendurados. Se tomarem cartão, não jogam a próxima partida. O Novo Horizontino, do Eduardo Batista, conta com a volta aí de três jogadores, tá? O Luizão é um deles, mas deve ser opção de banco. Os outros são atacantes, Neto Pessoa e Vaguinha, aí que cumpriram suspensão na rodada passada. O Eduardo aí deve colocar, então, o time do Novo Horizontino com a seguinte formação. Jordi no gol, Rafael Donato, César Martins, Patrick, Rodrigo Soares, Geovane, Eduardo e Léo Tocantins. Vaguinho, Neto Pessoa e Rodolfo. Esse é o provável time do Novo Horizontino, que tem os pendurados Danilo Barcelos, Fabrício Daniel, Rodolfo, Eduardo Batista, Geovane, Rodrigo Soares, Heverson, Jordi e Margo. Muita gente pendurada no Novo Horizontino, mas os dois times completinhos, completinhos para hoje à noite, hein? O trio de arbitragem deve ter aí no apito Alex Gomes e Stefano, do Rio de Janeiro. Nas bandeiras, Eduardo Gonçalves da Cruz e Luiz Cláudio Regazzoni. Novar, Rodolfo, Toschi e Marques. E essa partida, você acompanha depois do jogo a nossa análise e comentários sobre esse jogo, para a gente saber se o Santos se deu bem ou não, ou se deu o Novo Horizontino, se o tabu continuou e a liderança com quem ficou, né? Mas a cada rodada vai se aproximando o momento do acesso e eu confio muito no Santos e no Novo Horizontino para estar entre os quatro aí. Quem será o campeão? Ninguém sabe, mas esse jogo vai dar um bom encaminhamento para isso, não é verdade? Espero que vocês tenham gostado. Comente aí quem você acha que ganha, se é o Santos, se é o Novo Horizontino, né? E se você gostou, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações, compartilhe com os amigos e com a família. Valeu, um abraço!